Vamos acompanhar aqui, Coronel, agora com exclusividade o relato, a fala do policial Apaisano. Ele vai falar com exclusividade só aqui no Tolerância Zero. Acompanhe conosco. Estava no mercado quando minha amiga me ligou que o tal do Paulinho estava batendo no filho dela. Por quê? Há três meses atrás eu dei um celular para o filho dela vender, passou para o Paulinho. O Paulinho pegou o celular e sumiu. Depois de três meses apareceu, pagou os 200 reais e disse que não ia pagar mais. Cheguei e vim aqui, toda vez aqui atrás dele para poder ele pagar e ele disse que não pagar. Já premeditou que iria para a congedoria. Eu mandei ele ir para a congedoria. Ontem eu estava no mercado quando ela ligou que ele ameaçou o menino com arma. Eu cheguei e fiz minha revista normal como era para ser feito, como tem a filmagem. Você está entendendo agora? Pronto. O que eu tinha para falar, vai falar. Quem quiser ir para a congedoria... Rapaz, eu não quero falar com você não. Você não vai para a congedoria. A gente vai para a congedoria. A gente vai para a congedoria. E sobre a história... Entendendo agora qual é o problema? E sobre a história de extorsão, de comerciante... Aonde? Prove, cadê? Quem foi que eu extorquei? É a conversa dele. Só a conversa. Porque ele que me deve 200 reais. Tanto que eu prestei queixa na segunda delegacia. Está aqui. Eu prestei queixa na segunda delegacia. Eu prestei queixa na plantonista. O BO está aqui. Certo? E vai para a congedoria. Você estava em busca dos seus direitos, na verdade? Com certeza. Com certeza. Se ele ameaçou o menino que estava armado, eu sou um policial, tenho o direito e o dever de fazer revista. Não peguei dinheiro de ninguém. E sobre a questão da cabeçada, da agressão, que tem o vídeo rolando? Ele mostra na congedoria. Pronto. Não foi. Não está dizendo que eu peguei. E eu tenho que ele segurou o celular e não quer pagar. Até hoje ele segurou o celular e não quer pagar. Vamos lá. 2h09. Deixa eu fazer um breve relato aqui para o telespectador entender. O policial aí está dizendo, coronel, que naquele momento ali ele está fazendo uma abordagem porque ele recebeu a denúncia daquela mulher, da terceira pessoa envolvida no caso, de que este rapaz estava com uma arma. A história é simples de entender. O policial deu um telefone celular para que ela pudesse colocar à venda. O filho colocou, ele comprou o celular, esse de branco aí, comprou o celular que valia 400 reais, pagou 200 reais, sumiu durante 3 meses e voltou dizendo que não iria pagar os 200 reais. E no momento que estava acontecendo a indisposição entre este elemento de branco aí, este rapaz de branco e o filho daquela senhora, ela ligou para o policial dizendo que ele estava armado. E esse é o momento que ele faz a abordagem. Até aí, coronel, ele mostra ali que prestou também um boletim de ocorrência. São 2h10 agora. O que eu vejo aí fora da normalidade é exatamente esta ação que ele não concluiu levando este rapaz à delegacia. Exatamente, Cláudio. O que deveria ocorrer é, se existe um crime, ele como policial, autoridade policial, dá a voz de prisão e conduz. Acabou-se o problema, não tem que se esticar nessas ações de querer realizar de alguma forma a cobrança ali no local. Dá a voz de prisão, peça o reforço policial e conduz. Temos que lembrar que a história já começa toda errada, né, Cláudio? Existe também uma dívida que o outro não faz o pagamento. Então, precisa-se resolver mais do que nunca é na delegacia. Muito bem. Em nota, a Polícia Militar de Sergipe informou que tomou todas as medidas necessárias, inclusive acionando a Corregedoria da Corporação, para identificar e apurar a conduta do suposto militar e todas as circunstâncias ligadas ao fato. Ainda segundo a nota, a Polícia Militar reafirma o seu compromisso com a legalidade, como também não compactua com eventuais desvios de conduta.